O Mazinho agora, posição é boa, o Clemer saiu, o Mazinho tocou o Clemer com a mão fora da área. Antônio Pereira vai marcar a falta e vai mostrar cartão para o goleiro Clemer. Tá expulso o goleiro do Flamengo, é vermelho. Correta a atitude, veja, ele sai da grande área e coloca a mão pra evitar o gol. E é o Caio, é o Caio que vai pro gol, Falcão, já tinha dito? Nos treinos tem treinado bastante. Tem treinado bastante o Caio, que responsabilidade, hein? Saiu o chute, Caio! Pegou bonito, levantou a torcida do Flamengo no Maragarecha. Aí o Romualdo, que tá sentindo a perna, tocou no Juari, saiu Caio, Juari driblou, o gol tá aberto, ele bateu pro... Ah, na bola, saiu e foi pela linha de fundo. Clube você, uma nova emoção a cada dia. Suquita, quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Olha o levantamento aí pra saída do Caio, pra toda o estado de São Paulo que estava acompanhando. A vitória do Santos por 2 a 0, você tá vendo, é o Caio mesmo. Você lá no Flabarra treina no gol e hoje foi exigido ainda. É, eu sou o goleiro titular do Rachão, né? A gente sempre brinca que, na emergência, eu até brincava com o Flávio, que é o nosso preparador, que na emergência ele poderia contar comigo que eu viria. É claro que a gente nunca gostaria que fosse da forma como foi. Quer dizer, se a gente estivesse ganhando de 1 a 0 e estivesse vindo pro gol, pô, seria uma delícia, porque eu adoro catar. Tchau. Tchau.